Aí galera, vou fazer um teatrinho aqui pra vocês, pra que vocês possam entender uma situação. Você pegou o caminhão, foi viajar, abasteceu, andou, encheu o tanque e rodou aí... O seu caminhão tem dois tanques, igual o meu aqui ó, certo? Olha o que aconteceu, daqui a pouco você liga pro patrão e fala, pô patrão, fiquei na estrada aqui cara, o caminhão acho que deu entrada de ar, acho que acabou o diesel ou estragou a bomba de diesel. Aí você vai lá com jeito, você olha no tanque, pô, mas tem um diesel rapaz, só o tanque de lá tá vazio, você bate aqui ó, tá cheio, mede com uma varinha, sei lá o que. E o caminhão não vai, não puxa diesel, ah estragou a bomba, deve ter dado entrada de ar e dá ali, bombar e nada. Acontece o seguinte gente, você sabe o que que é isso aqui ó, essa mangueirinha solta aqui? Isso aqui se chama-se respiro, os dois tanques tem, esse e o outro lado lá, esses tanques são interligados. Se eu trancar essa mangueira aqui ó, vai chegar a um determinado ponto, que o óleo desse tanque não vai passar pra lá. Por que Jair? Porque é o seguinte, pega uma garrafa de refrigerante, de água mineral, vira ela na boca e vai tomando, vai chegando. Chega uma hora que ela vai amassar, porque ela não tem entrada de ar nela, você vai amassar ela, porque ela precisa sair. Como o tanque não amassa, ele vai ter que ter esse furinho aqui ó, que é o entrar o ar pra ele poder passar o ar, o diesel pro outro lado. Caso contrário, você, o diesel que tá nesse tanque, ele não vai passar pro outro. Se você entupiu aqui ó, ou amassou a mangueira, ou o respiro deu um problema ali e não tá passando, ele não vai passar o diesel pro outro tanque. Aí você pode pegar a mangueirinha lá dentro de limpar a gabine, você pode, depois que você desobstruir aqui a entrada do respiro, você pode enfiar a mangueirinha aqui ó, e assoprar, que o diesel vai passar pra lá. Desde que a conexão não esteja entupida também né, a ligação de um tanque pro outro. Você abre a tampa, certo, pra poder entrar ar dentro, e mete aqui a mangueira, ou mete ali no respiro, pro diesel passar pro outro lado. É a mesma coisa que você estiver chupando uma garrafa de refrigerante. Se ela for de vidro, vai chegar uma hora que o que vai acontecer, ele vai fazer aquele refluxo né, vai tentar puxar ar pra dentro, pra poder sair o diesel. Agora se você estiver tomando uma garrafa de refrigerante que seja de plástico, e você faz um furinho na bunda dela, você vira ela, ela vai descer tudo. Se não, ela vai amassar e uma hora vai dar aquele refluxo do diesel do refrigerante e você não consegue subir. O tanque é a mesma coisa. Aí você fica pensando, pô, será que estragou a bomba de combustível, será que deu entrada de arco, será que acabou o diesel? Mas eu tenho diesel, pô, enche o tanque, o diesel tá no tanque e não vai, o caminhão não funciona. Às vezes eu respiro, não passou de um lado pro outro. Tem um lado, que tem o pescador, que é isso aqui ó, isso aqui chama-se pescador. Esse aqui é como se fosse uma boia, entendeu? É isso aqui ó, esse tanque, daqui que vai lá pro motor. O outro lá ó, o tanque, vai passar diesel pra cá, entendeu? Então se acabar desse aqui, se eu trancar o respiro daquele lado de lá e acabar aqui ó, o pescador vai chegar no fundo lá e não vai ter diesel, ele não vai funcionar. Ah, mas tem diesel no outro tanque. É porque houve alguma interrupção na conexão ou o respiro tá trancado. Aí você fica pensando que estragou a bomba do caminhão e não sabe por quê. Porque o diesel de lá não passou pra cá, daí o pescador não pega aqui ó. Se for o diesel que tiver aqui, beleza, ele vai puxar até acabar né. O respiro tá livre, agora se o respiro tiver trancado lá de lá, o diesel não passa pra cá. Você vai ter que abrir lá, abrir a tampa aqui, enfiar um ar lá e fazer o diesel passar pra cá. Ou automaticamente a nivelação do diesel que é mais alta e se tiver desobstruído aqui a entrada de ar, ele vai passar o diesel pra cá. Não sei se vocês entenderam, mas é isso aí, isso aqui é o respiro do tanque. Ele tem que tá sempre livre. Se não tiver livre, o diesel não vai passar do outro tanque pra cá. Daí esse lado tem o pescador, só tem o pescador de um lado do tanque. O outro não tem, que é o tanque de reserva. Então aqui é o pescador ó. É onde fica a bombinha lá dentro que vai puxar o diesel do motor. Beleza galera?